Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite Vai começar os gravamentos do Série Novo do Bom do Gato Preto E é mais ou menos assim Vai bela de furi, chega cá, fecha a baguinha que tá aberta É só o rir Um, dois, três e... Isso Sim, tá bonito Aí toca bem demais, menino, isso é o meu orgulho Eita miserável, errou a nota aqui, peraí, peraí Vamos embora Um, dois, vai direitinho, pô Isso Tá bonito, ó Isso é bom, não erra de novo não, agora ele pega, viu Choga, tá, menino, peraí, vai Chama Uma esposa, mil amantes, dez pistolas Sacanagem, um baricanóvinho, eu sei que rola Encomendei um terno e um chapéu de mafioso E os trabalhos que eu faço não se aprendem na escola Chama, ó Uma esposa Eita, deu um negócio na garganta, pô Peraí, Pepinha Sacanagem, um baricanóvinho, errei de novo, foi Encomendei um terno e um chapéu de mafioso E os trabalhos que eu faço não se aprendem na escola Vai tão longo Vai fazer uma sacanagem com a danadinha Só uma sacanagem com a danadinha Só uma sacanagem com a danadinha E uma esposa, mil amantes, dez pistolas Sacanagem no baile, com a novinha eu sei que rola Encomendei um terno e um chapéu de mafioso E uma esposa, mil amantes, dez pistolas Sacanagem no baile, com a novinha eu sei que rola Encomendei um terno e um chapéu de mafioso E os trabalhos que eu faço não se aprendem na escola Vou fazer uma sacanagem com a danadinha Só uma sacanagem com a danadinha Só uma sacanagem com a danadinha Dessa piranha, essa parinha Vou fazer uma sacanagem com a danadinha Só uma sacanagem com a danadinha Só uma sacanagem com a danadinha Dessa piranha, safadinha Vou fazer uma sacanagem com a danadinha Só uma sacanagem com a danadinha Só uma sacanagem com a danadinha Dessa piranha, safadinha Vou fazer uma sacanagem com a danadinha Só uma sacanagem com a danadinha Só uma sacanagem com a danadinha Dessa piranha, safadinha Black CDs, Load CDs, RD7 CDs, o próximo dos parrenóis, o próximo dos parrenóis, o próximo dos parrenóis, o próximo dos parrenóis, o próximo dos carros, ele pisou no seleno dos cavalos e ficou todo sujo. Pensou em pendrives, SSD, cartões de memória e cabos de celulares de alta qualidade, Pensou Master Drive. Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou é só um bolso amigo? Passa no corpo o povo, e tá moresta, e cê é bondido, gato fredo, MCTT, o GLC, vem ó senhora. Novinha, mal intencionada, bicha boa do caramba, me ligou de madrugada, querendo vir pra minha cama, e senta, senta, sarra, toma uma citada do papai, acho que me apaixonei, sentada boa do gato. Ai, 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 ela senta gostoso demais, chama, ai, 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 ela senta gostoso demais, aham. Eu sou pivete, mas não tô buscando, eu sou pivete, mas não tô buscando, eu sou pivete, mas não tô buscando. Ai, 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 ela senta gostoso demais, ai, 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 eu sou pivete, mas não tô buscando, eu sou pivete, mas não tô buscando. Novinha mal intencionada, bicha boa do caramba, me ligou de madrugada Querendo vir pra minha cama e senta, senta, sai Peraí que eu consegue, tô papai, acho que me apaixonei, senta, tá boa, duca Ai, 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 ela senta, gostou demais Ai, 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 ela senta, gostou demais Deus que eu sou bivete, mas eu tô buscado Eu sou bivete, mas eu tô buscado Ai, 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 ela senta, gostou demais Ai, 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 ela senta, gostou demais Deus que eu sou pivete, mas não tô roscado Eu sou pivete, mas não tô roscado Eu vou ao bigode, o bigodinho de ouro Chama, ô, pançarim, ô, pô, pô Sensação promove, daquele jeitão Gruto a cada Jordão Guimarães Black CDs, Glow de CDs, MDC CDs Tô aqui na casa de baixar o Djerinho, tem gel Tomando uma cachaçinha com o Imbu Piseiro diferenciado, nordestino piseiro Deixa eu mandar pressão, papai, vai Aham, daquele jeitão Isso é bonito, gato preto Quem gosta desse negócio aqui é Ivão Leide Acessora, é aquela potência Vai Passando em fô, pô, pô E camoresta Piquezinha dos dias Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, novinha, entende No bailão ela joga o bumbum Aham, aham, coração de gelo, mas a rabo é quente Carinha de bebe, mas é indecente Não se apaixona por homem nenhum Chama na pressão, papai Trava dela, ela é setadinha dela Muito gostosinha Ela, eu vou até bater palma Chama, deixa eu cagarânido Ela tá solteira mas não tá carente Revoada não vinha entendendo Bailão ela jogou bombom Coração de gelo mas a raba é quente Carinha de bebo mas ainda é cedido Olha cê tadinha dela muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Pra raba dela, olha cê tadinha dela muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Pra raba dela, olha cê tadinha dela muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Pra raba dela, olha cê tadinha dela muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Pra raba dela É daquele modelo, papai Chega aqui, bom de vez Por favor, dá uma risadinha aqui, vai Puxa, mocega Sucesso do meu parceiro, Felipe Amorim Felipe Amorim, bonito, gato, beijo Oi? Eita, porra Será que eu tô ouvindo vozes? Chama Passar de fogo, fogo Turugo na bola, naquele pique Ai, 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 ai Isso é bondido, gato, beijo Tá morreca Brota, vem novinha, gostosa Faz o macete Daquele jeitinho que me deixa com vontade Brota na minha base Porque hoje eu tô com sede Dá tua sentadinha que me deixa com vontade Chama Brota, vem novinha, gostosa Faz o macete Daquele jeitinho que me deixa com vontade Brota na minha base Porque hoje eu tô com sede Bota uma sentadinha que me deixa com vontade Chama Ela quer lapar de fuzil Com o pentão na rabatela Ela tá soltada e me pediu Pra brincar com a checa dela Ela quer lapar de fuzil Com o pentão na rabatela Ela tá soltada e me pediu Com o pentão na rabatela Só soltada, amigo Brota, 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 brota Brota, 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 brota Wellington Júnior, tamo junto e misturado, brincado, sua casa de crédito online, chama. Brota, vem novinha, gostosa, faz o macete, daquele jeitinho que me deixa com vontade. Brota na minha base, porque hoje eu tô com sede, da tua sentadinha que me deixa com vontade. Chama, brota, vem novinha, gostosa, faz o macete, daquele jeitinho que me deixa com vontade. Brota na minha base, porque hoje eu tô com sede, da tua sentadinha que me deixa com vontade. Chama, ela que é lapada, de fuzil, com o pentão na raba dela, ela tá soltada e me pediu pra brincar com a tchecadela. Ela que é lapada, de fuzil, com o pentão na raba dela, ela tá soltada e me pediu pra brincar com a tchecadela. Foi pra brincar, brincar, brinca com a tchecadela, foi pra brincar, brincar, toma. Brincar com a tchecadela pra brincar, brinca, brinca com a tchecadela, ela quer brincar, brincar, toma. Brincar com a tchecadela, soltada, apaga esse cigarro aí, solito, papaconha. Acesse papaconha, velho, no espelho daqui com a catinha do caraca, entende, viu? Chama, meu parceiro Cugir do Cavaco, o Alabordo Estourado, Jeffy em Cedês e Agui em Cedês. Aquele jeitão, ó, meu parceiro dele também tá ali com a cena velha torada, tomando copinho nesse cal. Só pelo solo já dá pra conhecer, né, papai? Solo tem de carro, tô bom pro gato preto. Passando em fogo, fogo, fogo. E a moesta, daquele jeitão, papai. MC minha aqui, tamo junto. Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD, pra subir a drenamina. Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD, pra subir a drenamina. Ela gemeu quando eu botei dentro, vou catucar o dedo no tapa no vento. Eita, é aqui, pô, desculpa aí, viu? Vou catucar o dedo no tapa no vento. Ela gemeu quando eu botei dentro, vou catucar o dedo no tapa no vento. Chama! Ela gemeu quando eu botei dentro, vou catucar o dedo no tapa no vento. Vou catucar o dedo no tapa no vento. Eita, é aqui, desculpa aí, amigo. Ela gemeu quando eu botei dentro, vou catucar o dedo no tapa no vento. Vou catucar o dedo no tapa no vento. Vou catucar o dedo no tapa no vento. Meu parceiro Ivan, o rei dos acessórios, tamo junto e misturado, viu? Meu parceiro Flau Burgerito, sou o melhor do campeonato Chama, é o melhor que tá tendo, papai Ui, isso é burrido, gato preto, defendo o parelho, não, é a pobre beleza Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Por que tá tucada e não tapa no vento Tá botando o MD pra subir a adrenalina Por que tá tucada e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Por que tá tucada e não tapa no vento Por que tá tucada e não tapa no vento Por que tá tucada e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Por que tá tucada e não tapa no vento Por que tá tucada e não tapa no vento Por que tá tucada e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro King Prata, tamo junto e misturado, é um impressário, é, oh, passando em pouco, oh, dai rapo de papo, salão de salão de coiga, que eu tô conseguindo, Jordão Guimarães, Grupo Papada, Marcos da Pintura Potência, tamo junto, isso. Essa daqui é em nome de Master Drive, o melhor pendrive do Brasil, o melhor pendrive do mundo, chama. Pode jogar bomba lá no cabaré, eu junto caco das puta pra fazer outra mulher. Chama! Foi tanto caco de puta voando pra todo lado, tava apanhar de par, de inchado e de mulher. No meio da rua tava o braço de Tereza, no meio do fio tava as pernas de Raquel, em cima das tenhas os cabelos de Maria no terra, sul de uma casa tava os peitos desabertos. Aí eu juntei tudo e colei bem direto, e eu fiz uma rapariga, bicho agora todo bem. Eu disse pode jogar a mulher, pode jogar a bomba lá no cabaré, eu junto caco das puta pra fazer outra mulher. Pode jogar bomba lá no cabaré, pode jogar bomba lá no cabaré, eu junto caco das puta pra fazer outra mulher. Meu parceiro com gizinho vinte, tamo junto e misturado viu, o moral de Alagoas, chama, daquele jeito. Meu parceiro Paco Tapitu, Alomaxe Drive, o melhor pendrive do Brasil. Foi tanto caco de puta voando pra todo lado, tava apanhar de par, de inchado e de mulher. No meio da rua tava o braço de Tereza, no meio do fio tava as pernas de Raquel, em cima das tenhas os cabelos de Maria no terra, sul de uma casa tava os peitos desabertos. Aí eu juntei tudo e colei bem direto, e eu fiz uma rapariga, bicho agora todo bem. Pode jogar a bomba lá no cabaré, eu junto caco das puta pra fazer outra mulher. Pode jogar bomba lá no cabaré, eu junto caco das puta pra fazer outra mulher. Essa música aqui é um oferecimento deles viu, meu parceiro Ivan, o rei dos acessórios tamo junto e misturado. Um ciclone com ventos de cem quilômetros por hora está chegando. Esse vento forte me arrastou pro automotivo, que bundão gigante achou que era mexeu comigo. E vê se me respeita. Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo. Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo. Clica com força por cima do meu garoto, clica com força por cima do meu garoto, então vai cica com força por cima. Deixa eu de pula, pula e senta até acabar o fogo. Deixa eu de pula, pula e senta até acabar o fogo. Clica com força por cima do meu garoto, cica com força por cima do meu garoto, cica com força por cima do meu garoto, então vai cica com força. Chama papai, meu parceiro MC Jacaré, tamo junto e misturado viu, repressão papai. Meu parceiro Ivan, rei dos acessórios, tudo junto. Oh, meu parceiro Grande do Júnior, LC Divulgações tamo junto. Chama. É o DJ Pepa. Calma, calma meninas, calma, calma, não se estresse. Eu sei que eu sou bonito, mas eu sou casado, é que a outra filha tá olhando na conversa todinha. Aqui é daquele modelo papai. Vai. Passando enquanto foi. E tabo oeste. Isso é bonito, o gato preto. Essa música é boa demais papai. E aqui, pela primeira vez, eu tremei todo. Ao vivo é gostoso papai, vai. Uma coisa tomou conta do meu coração. Chama. Com esse olhar peito de menina, me fez nascer no peito com uma paixão. Chama pepinha. Vem assim ó. E agora não durmo direito pensando em você. Chama papai. Lembrando seus olhos bonitos desde duros meus. Ó. Que vontade louca que eu tenho de ter lá comigo. Tá lá sua boca bonita. Dê um beijo meu. Diz aí. Princesa, a deusa da minha poesia. Ternura da minha alegria. Os meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos. Enfrento. Enfrento a chuva, momento. Pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito pensando em você. Lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. É ao vivo, papai. Que vontade louca que eu tenho de ter lá comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Ah, porra é um galã, hein? Um. Um. Princesa, a deusa da minha poesia. Ternura da minha alegria. Nos meus sonhos quero te ver. Chama. Princesa, a musa dos meus pensamentos. Enfrento a chuva, momento. Pra poder um pouco te ver. Mais uma vez, papai. Mais uma vez, papai. Chama pra mim, ó. Princesa, a deusa das minhas tias. Hoje tem assim, não. Deixa eu atrapalhar aqui, ó. Pera aí, bagulho de furigo. Alegria. Nos meus sonhos quero te ver. É porque a gente solta. Eu vinha com dor de cachaça. Eu não aguentei, não, quando eu olhei pra cachaça. Princesa, a musa dos meus pensamentos. Enfrento a chuva, momento. Pra poder um pouco te ver. Chama na mansão, papai. Agora não queria essa lógica aqui, não. Pera aí. Vem cá, por favor, Rafael. Rafael da Sonoplastia. Eu disse, pra poder um pouco te ver. E essa peste tá cega, tem que botar óculos, né? Deu, carai. Pronto. Sim, beleza. Pode botar esse fone aí. Dá certo também. Não pode botar o aparelhão, viu? Chama.